Fala galera, tudo bem? Eu vou fazer o programa e o mapa chamado Escapar o Rodão em 6 Galera, galera, nós estamos dentro do carro Nós vamos sair Olha, ó, corra é inspiável Olha, tem a vibrancia Vibrancia Olha só isso Olha que tante de coisas do Rodão em 6 Olha só Olha que tem os carros policiais Olha só no desbetacho Olha esse aqui que está em condição Vai, bavô, o papel dela, a chave Vai, vai, corre, vai, 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 vai Pula, pula E estamos em Ui E é necessário o tamanho, o pequeno E aí é necessário apertar o botão, hein Vamos lá, corre, corre E estamos em E estamos em Corre, corre, corre Oi, oi, vai, 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 vai Yes Vamos lá descer Ui Vamos pegar a chave Aqui Outra chave Olha o tamanho Pirema, hein Parece Eu, olhando Chave Ela é tamanho Pirema, hein Então Vamos para a direita Pegar a chave Apertar o botão Para a pó Ixi O que é isso Por que você está Tamanho Titi Gigante Olha só isso Uou Como podemos sair ali Ah, não Como podemos sair Da mão Da mão Vamos esperar Para vencer Uai Uai Como podemos sair Ah, não Estou te apertar Ah Yes Vamos esperar A mão Se eu Abra Bora Bora Espera A mão Eu não gosto De anuncios Do programa Deixe aí Pronto Agora Vamos continuar Pegar a chave Aperta o botão A porta Abrindo Olha aí Olha que tanto De coisas Vamos pegar Vamos pegar O mouse O mouse E agora Vamos entrar Um buraquinho Passar Para tomar Cuidado Aperta o botão A bola Corre E E Agora Nós vamos Ficar Aperto Meu Deus Meu Deus Pronto 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 Agora Vamos ativar E ativar Novamente Coi 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 Vai 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 E é outro Ponto Yes Agora vamos Pegar o Ponte Yes Agora Vamos Vamos Com o mouse E volta Aperta a chave Em e-mail Aperta o botão Yes A bola Pura Onde a sede Está explicando E Nesse Nesse lugar Tem muito Veja Vamos Desativar Os Vezes A bola Desativar Os Vezes Vamos Pegar O TMT Aí Aperta o botão Aí Aê Despludiu A bola Vamos Lá Pegar Uma Coisa Aí Agora Toma Cuidado Ele tem O chão Ele tem O veneno No chão Vamos Lá Pede a chave Azul Olha Só Aí Olha Que Tante Vamos Lá Toma Cuidado O chão Do O chão Do veneno Vamos Apura Pura Vamos Sair Aqui Pegou Aí Aperta o botão Ah Não Aí Agora Vamos Descer Aí Peguei Vamos Tentar o botão Uou Agora Continuar Continuar Nós Agora Vamos Purar Eita Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Vamos Lá Entrando Um Boaquinho Vamos Lá Vamos Lá Olha Só Um Jeito Ui E Agora Como vai fazer Hein Não Dá Para Estarar É Necessário Para Para Subir Um Mais Arrado Sobre Aqui Ah Não Não Dá Para Abrir É Necessário Com TNT Vamos Pegar E Até Aí Vamos Lá Isso Vamos Apertar O Botão Explodir Agora Vamos Pegar Uma Estrada Essa Estrada E Agora Vamos Voltar Até Até Em Cima Vamos Esperar O Elevador Subindo Subindo Vamos Lá Vamos Lá Eita Parece que está gravando nesse mapa Aê Você Pegar Aí Aqui Está A Estrada Olha o portal Entrando Entrando Yes Yes Se 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 Vou Descer Vai Começar Tudo De novo Como Vou Pegar Como Vai Fazer Aí Pega Aí Vamos Recupero Reonde Se Acerta Tá Aí Aí Yes E Ixi E Como Vai Fazer Hein Aqui Não Tem Aqui Não Tem Mário Quando Pede Uma Chave E Aí E Não Funciona Como Vai Fazer Hein É Mescissa Para Continuar Pela Ops Aqui Está Pedei Vamos Vamos Passar Pelo Pelo Transporte Olha Acerta Até Aí Uma Pessoa Agora Agora Sim Ixi A prima Vamos Voltar Para Já Já Pela Parte 2 É